Olha aqui, agora vamos falar dessa grande dama da televisão, do teatro brasileiro, Beatriz Segal, que se foi hoje, já fazia um tempo, umas semanas aí, que a gente tinha falado da internação dela no hospital Albert Einstein, e que ela estava realmente fraquinha, passava a maior parte do tempo dormindo, sedada, mas aí ela teve alta no dia 21 de agosto, mas a família, como ela não reagiu em casa, pediu para que ela fosse hospitalizada novamente, e foi o que acabou acontecendo. E nessa nova internação no hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, é que ela veio a falecer hoje, por volta do meio-dia, tinha 92 anos de idade, e ela trabalhou até 2012, quer dizer, ela trabalhou até os 86 anos de idade, De uma maneira, bem, ela sofreu queda muito séria em casa, depois ela sofreu uma queda muito séria no palco, e foi a partir daí que trabalhar começou a ficar meio inviável nessa história, né, Vlad? E nessa última internação, ela, como soubemos hoje, não resistiu e faleceu, e as pessoas se lembram, né, a gente tenta dissociar ela da Odete Reutemann, mas é impossível, mas a gente não pode lembrar da trajetória dela no teatro, que é assim, de estender tapete vermelho, por toda a geniosidade, a grandiosidade dela, tanto na televisão, quanto no teatro, e falar de uma coisa curiosa que ela contou, que quando ela começou, ela ia começar no início de carreira, ela recebeu uma proposta para entrar no teatro, o pai dela não estava muito bem, e aí ela falou para o pai, olha, eu tenho uma proposta para entrar no teatro, o que o senhor acha? Ele falou, eu não acho nada bom, e era a oportunidade da vida dela, e ela não foi. Ela não foi? Ela não foi, porque o pai já estava convalescente, né? Mas aí o teatro veio buscá-la, né? Aí depois daquilo, a destina, a destina, né? Aí sem o pai, não por isso, mas assim, ela já cumpriu, né, aquela fase da vida, e aí ela decidiu seguir o sonho dela, que era o... Mas assim, honrar o pai, honrar a família, né, tirando o seu sonho daquela linha, né, da sua vida, é uma coisa assim, para poucos. Para poucos, para muito poucos. Eu honrei meu pai, meu amor, desculpe, mas o sonho do meu pai, eu quero que fosse médica, eu já contei essa história, eu cheguei a fazer cursinho de medicina no Objetivo aqui em São Paulo, entendeu? Mas na última hora, meu coração falou mais alto, falei, gente, esse sonho é dele, não é meu, a minha vida tem que viver do meu jeito, eu fui uma destruidora de sonhos do meu pai, mas eu precisava seguir meu caminho, né? Fala para o paciente, coloca aí você mesma a agulha, tá? É, eu não vou olhar. Eu não vou olhar, era isso, né? Aí na última hora eu fiz o que eu tinha que fazer, fui para jornalismo mesmo. Encheu ele de orgulho. E depois, é, ele reconheceu que era isso mesmo, graças a Deus, não ia viver com culpa, mas eu ia viver aquilo que eu escolhi. E ver de verdade, graças a Deus, né? Mas fala dela, porque a gente sabe que ela não gostava mesmo, e o maior destaque da carreira dela, ela que fez coisas brilhantes, textos maravilhosos no teatro, fosse Odete Reutemann, que era essa personagem antipática que detestava o Brasil, esnobe, mau caráter, que teve um fim trágico na novela, corrupta, né? Ela era tudo de ruim, a Odete Reutemann, tanto que virou um ícone da maldade, né? Da maldade foi ela mesmo. Um dos maiores vilãs, quando se fala em vilãs de novela, ela é... É, se fala em Odete Reutemann. E a personagem acabou virando o sinônimo da atriz, e ela não suportava esse tipo de coisa. Ela não ia estar nada feliz hoje, sabendo como é que ela está sendo retratada, porque ainda é de Odete Reutemann, mas isso é o que ficou para grande massa, para o grande público, que muitas vezes não pôde vê-la no teatro, mas era blindado, aliás, blindado, todas as noites com a atuação dela na novela. Maravilhosa. E a gente tem que lembrar, né? Ela fez outros, lógico, ela fez Dancindês, Pai Herói, Lado a Lado, mais recentemente, né? Os Experientes, que foi o último trabalho na TV, enfim, Barriga de Aluguel, que ela era cientista, junto com o Mário Lago, trabalhos brilhantes na TV, e realmente, a gente está vendo aqui muitos artistas lamentando, né? E se expondo e falando, lembrando do grande talento que realmente ela teve, né? O Vlad lembrou o começo de carreira, e teve um momento também, bem lá atrás, quando ela conheceu o Maurício Segal, né? Que era o marido dela, ela também ficou 11 anos sem atuar, né? Ela sempre botando a família em primeiro lugar, né? Ela também, ela casou com ele e ficou. O pai, o marido, filho do pintor Lazar Segal, Maurício, né? Sim, sim, sim. Um grande pintor, ela era também de uma família muito requintada, ela muito culta, muito fina, ela era uma leite realmente. Ela falava que a convivência com o Lazar Segal fez muito bem culturalmente pra ela. Foi muito bem pra ela. Ela tinha scripts de peças que ela lia em inglês mesmo, ela estudava as peças em inglês, não precisava nem da tradução dos textos, não. Ela fazia tudo por lá mesmo, quer dizer, ela era uma grande, grande, grande atriz, de verdade. E ela falava, né? Isso realmente, nos últimos 10, 15 anos, ai gente, não aguento mais o Odete Reutemann. Ela falava, ela falava. Toda entrevista ela falava isso, gente. Não aguento, me toca no nome do Odete Reutemann. E ela falava, gente, eu quero fazer papel de pobre, eu quero fazer uma mulher do povo, mais pop. E só me vestem com roupa chique, eu queria tanto. Ela era aristocrática mesmo. Qualquer madame era ela. Era ela, é verdade. E vilã, né? De vilã. Outras vilãs. É, madame e vilã, realmente, viu? Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o nosso repórter Bruno Tálamo. Ele está lá em frente ao hospital Albert Einstein, onde Beatriz Segal estava internada e onde ela faleceu hoje, por volta do meio-dia. Boa tarde, Bruno Tálamo. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Pois é, uma triste notícia, né, Sônia Abrão, para a teledramaturgia nacional. Faleceu agora há pouco a atriz Beatriz Segal, aos 92 anos de idade. De acordo com informações da assessoria de imprensa pessoal dela, o falecimento aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira. E a causa da morte ainda não foi divulgada aqui pelo hospital Albert Einstein. Mas nós sabemos, né, que o estado de saúde dela vinha já debilitado há bastante tempo. Inclusive, no começo do mês de agosto, ela esteve internada aqui mesmo no hospital Albert Einstein, com insuficiência respiratória, acompanhada de uma pneumonia. Ela conseguiu se recuperar, teve alta médica, voltou para casa. No entanto, algumas semanas depois, a situação dela piorou e ela voltou a ser internada aqui no hospital Albert Einstein. E nós recordamos também, Sônia Abrão, que desde 2013, ela já vinha bastante fragilizada. Nós recordamos que quando ela caminhava, né, pelo bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, ela tropeçou em uma pedra e acabou aí tendo uma queda brusca. Na época, a gente mostrou, inclusive, ela com um hematoma bem feio na região do rosto. E em 2015, ela voltou a cair novamente. Só que no palco, né? Enquanto se apresentava em uma peça de teatro em São Paulo, ela acabou caindo do palco e teve aí o braço fraturado, teve, inclusive, que passar até por uma cirurgia. Falando de velório agora, Sônia Abrão, o velório dela está previsto para começar às 7 horas da noite e vai acontecer em uma sala também aqui do hospital Albert Einstein. Então, ela vai ser velada aqui mesmo no hospital Albert Einstein. São aguardados aí muitos artistas que trabalharam com ela. Ela que teve passagens por algumas emissoras de televisão, atuou no teatro, no cinema e na televisão. É considerada uma das maiores atrizes que o Brasil já teve e é a responsável, né, Sônia Abrão? Como você dizia, você e os nossos convidados da Roda da Fofoca, ela foi a responsável por imortalizar uma das maiores vilãs da história da televisão brasileira. Em 1988, na novela Vale Tudo, ela deu vida a Odete Reutemann. E a pergunta que todos os brasileiros se faziam em 1988 era quem matou Odete Reutemann. Então, é uma atriz que deixa aí um legado imensurável para todos que admiram a arte no país. E o corpo dela será cremado amanhã, Sônia Abrão, em Cotia, na Grande São Paulo. Nós aguardamos aí a divulgação do horário e do local onde o corpo dela será cremado, Sônia Abrão. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, Bruno Talo. Então, às sete da noite, começa o velório de Beatriz Segal, numa sala no próprio Hospital Albert Einstein. Tá? E amanhã, a cerimônia de cremação. 92 anos de idade, quase um século de vida maravilhoso, né? E realmente ficar em nossa solidariedade à família, nossa admiração eterna à Beatriz Segal e todo o respeito por essa obra maravilhosa que ela deixa de herança aqui para todos nós, certo? Os jovens, mesmo que ela não quisesse, né? Os jovens agora dessa geração sabem, né? Da Odete Reutemann. Então, é algo que vai ficar para o resto da vida. Ficou no inconsciente coletivo ainda. E ela tem que ter muito orgulho mesmo, né? Eu acho que foi o Agnaldo Silva que falou que o Gilberto Braga escreveu a novela, escreveu a Odete brilhantemente, mas ela era responsável também por aquele fenômeno, né? A novela parou o país e a Odete... Esse capítulo, né? Esse é antológico. Esse foi, esse não foi só do crime em si, foi de desvendar quem matou, quem matou Odete Reutemann. Lembra que tinha bolão naquela época, em 88. Só para quem não sabe, foi a Leila. A Leila, a personagem da Cassia Aquiles, que era casada com o Reginaldo Faria. Quem matou Odete Reutemann. Foi, porque na hora que ele chega... Olha lá, aí desvenda. Nesse momento em que ele tenta impedir o crime, aí aparece a cena. Ela sendo morta, ele vai socorrer e a Cassia aparece ainda com a arma em punha. E ele indo embora depois do país, dando uma banana para o Brasil inteiro. Aquela cena simbólica mesmo. Que foi repetida em alguma novela, não foi? Alguma coisa parecida. Recentemente, vamos lembrar. Foi recentemente. Lembraram esse episódio e fizeram a mesma coisa, tá certo? Bom, qualquer nova informação, a gente passa aí para vocês. Uma coisa, Felipe, você quer falar também, né? Diga, querido. Não, a Odete, eu acho que a Odete Reutemann, ela ultrapassou a geração, enfim. E foi a, sem dúvida, a Beatriz Segal, eu acho que ela deixa uma história incrível aí. Deixa mesmo, né? E, enfim, meus sentimentos a toda a família, um beijão aí para todos os amigos. E fica aí o meu abraço, vamos dizer assim. Exatamente. Fora que, uma coisa que a gente não comentou aqui, né? Porque o talento dela era tão exuberante, mas ela sempre foi uma mulher muito bonita. Sim, sim. Linda, linda. Realmente. E, enfim, é que o talento superava tanto isso, né? É que não era tão comentado. É, mas era uma mulher muito, a cor dos olhos é uma coisa. Que a coisa, né? O que foi, Marmenta? Não, Bia Falcão e Belíssima foi a... Ah, que foi a Fernanda Montenegro, exatamente. Tá, que fez a banana. É isso, ficou recente, né? Porque a novela está no ar e as pessoas voltaram a lembrar dessa história, viu? Olha, nós vamos voltar com o nosso repórter Bruno Tálamo, com mais informações sobre a morte da atriz Odete Reutemann. Aliás, que desculpa, da atriz Beatriz Segal, a eterna Odete Reutemann. Vamos lá. Sônia Abrão, é a medida em que o horário do velório se aproxima. É natural que a movimentação em frente aqui ao Hospital Albert Einstein fique muito maior. Como eu disse na primeira entrada, o velório está previsto para começar às 7 horas da noite. Como ainda faltam aí em torno de 1 hora e 50 minutos para o início da cerimônia, os parentes e os amigos mais próximos da atriz Beatriz Segal ainda não estão aqui no local, mas a gente percebe que já há uma movimentação grande em frente aqui ao Albert Einstein. Os profissionais de imprensa, como o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves mostra para a gente agora nas imagens, os profissionais de imprensa já estão aqui em frente ao Albert Einstein, são profissionais aí de diversos veículos de comunicação, todo mundo fazendo a cobertura completa deste último adeus à atriz Beatriz Segal. E uma informação que chegou agora para a gente, de acordo com a assessoria de imprensa aqui do Hospital Albert Einstein, a cerimônia não será aberta ao público, será um velório onde somente familiares e amigos mais próximos à atriz Beatriz Segal poderão estar presentes. Então o grande público, os fãs da atriz, não poderão prestar essa última homenagem a ela. Sônia Abrão. Tá certo então, Bruno Tala. Bom, o que se sabe é que o velório vai ser fechado amanhã ao meio-dia, ou seja, a cerimônia de cremação ficou para a parte da tarde, é isso? Perfeitamente, Sônia Abrão. Cerimônia de cremação prevista para o horário da tarde de amanhã, quinta-feira, em Cotia, na Grande São Paulo. Tá ok, então obrigada, Bruno Tala, pelas informações. Tá ok, então eu vou fazer o horário da tarde de amanhã.